Deus de Abraão Provado já está que o que prometeu Ele cumprirá Mesmo em meio ao vento e à tempestade eu firmestarei Que eu possa entender se Ele prometeu vai acontecer Fial Tu és Senhor a mim Fial Tu és Senhor a mim Do nascer do sol ao anoidecer eu te louvarei Fial Tu és Senhor a mim Tudo passará Mas Tua palavra permanecerá A história já provou o Teu poder Senhor Fiel ao Teu amor Mesmo em meio ao vento e à tempestade eu firmestarei Que eu possa entender se Ele prometeu vai acontecer Fial Tu és Senhor a mim Fial Tu és Senhor a mim Do nascer do sol ao anoidecer eu te louvarei Fial Tu és Senhor a mim Oh... Oh... O que é? Espírito Santo Oh... 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 Minha fé está em Cristo Firmado nele estou Ele é a minha rocha Que nunca me deixou Minha fé está em Cristo Firmado nele estou Ele é a minha rocha Que nunca me deixou Minha fé está em Cristo Firmado nele estou Ele é a minha rocha Que nunca me deixou Minha fé está em Cristo Firmado nele estou É a minha rocha Que nunca me deixou Que nunca me deixou Eu te louvo Eu te louvo em todo o tempo Eu te louvo em meias provações Eu te louvo Eu te louvo quando tudo está perdido Quando não há mais saída Eu te louvo Eu te louvo Quando o vento está soprando Quando não há mais saída Eu te louvo Quando tudo está perdido Eu te louvo Fiel tu és, Senhor A mim À luz Fiel Tu és Senhor a mim Do nascer do sol ao anoitecer eu Te louvarei Fiel Tu és Senhor a mim Aleluia, aleluia, aleluia Amo eu, Messias! Vamos juntos, Sara Beatriz, que deixou a danção! Glória, 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 glória a Deus! Glória, 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 glória a Deus! Eu vi o fogo, mas a sarça não queimava Ouvi tua voz e tirei minhas sandálias Que presença é essa? Eu não resisti Que presença é essa? Me escondi de ti Que presença é essa? Eu não resisti Que presença é essa? O sol está aqui Vem com teu poder, faz o teu querer Tu tens o controle de mim Traz o teu mover, faz o seu descer Minha vida entrego a ti Eu só quero te conhecer Eu só quero te conhecer Que presença é essa? Eu não resisti Que presença é essa? Me escondi de ti Que presença é essa? Eu não resisti Que presença é essa? Eu não resisti Que presença é essa? Eu não resisti Vem com teu poder, faz o teu querer Tu tens o controle de mim Traz o teu mover, faz o seu descer Minha vida entrego a ti Eu só quero te conhecer 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 Vem com teu poder, faz o teu querer Tu tens o controle de mim Traz o teu mover, faz o seu descer Minha vida entrego a ti Minha vida entrego a ti Eu só quero te conhecer Eu só quero te conhecer Eu só quero te conhecer O medo não vai me parar 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 Não, 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 não O grande eu sou Comigo é essa? Comigo é essa? Mesmo que o mar esteja em frente Tenho certeza que eu vou passar O medo não vai me parar O medo não vai me parar O medo não vai me parar Mesmo que o mar esteja em frente Tenho certeza que eu vou passar O medo não vai me parar Siga o teu poder, faz o teu querer Tu tens o controle de mim Traz o teu mover, faz o seu descer Minha vida entrego a ti Eu só quero te conhecer Eu só quero te conhecer Aleluia! 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 Amém. Bem diferente das histórias que eu ouvi A minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o nosso E na vida real o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz e acompanhar para o espelho Replate a glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real o maior vilão sou eu E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na vida real o maior vilão sou eu 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 Ganhar o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais o que entrou Só meu salve o perigo de um homem Sem amor olhar pra cruz é como olhar para o espelho Replate a glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou eu E o que sai contamina mais o que sai contamina mais o que sai Na vida real o maior vilão sou eu Maior vilão sou eu Porque ele vive Posso crer no amanhã Diga isso, vai Porque lhe viver E temor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Aleluia, Deus Está nas mãos Do meu Jesus Aleluia Que vive Vem 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 Dizer que eu não vou Atravessar essa maré Mas sei que grande é o Senhor Em Teu nome abordei Em Teu nome abordei Eu quero Teu amor Cadeias vou romper Eu creio em Ti Eu creio em Ti, meu Deus O impossível eu sei Minha agressão verei Eu creio em Ti Eu creio em Ti, meu Deus A esperança viva está Pois o meu Deus ressuscitou Pra sempre eu vou confiar Em Teu nome abordei Em Teu nome abordei Eu quero Teu poder Cadeias vou romper Eu creio em Ti Eu creio em Ti, meu Deus O impossível eu sei Milagre seu bem Eu creio em Ti Eu creio em Ti, meu Deus Eu creio em Ti, meu Deus A palavra não mudou Caminho és quando tu Eu creio em Ti, meu Deus 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 Irá cumprir Se Deus amou Irá cumprir Eu quero Teu prover Cadeia vou romper Eu tenho em Ti Eu tenho em Ti, meu Deus Tu impossível eu sei Milagres, meu Deus Eu tenho em Ti Eu tenho em Ti, meu Deus Cadeia vou romper Eu creio em Ti Eu creio em Ti, meu Deus Do impossível eu sei Milagres eu verei Eu creio em Ti Eu creio em Ti, meu Deus Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu creio em Ti Senhor, quero viver Pra teu louvor Te entregar tudo o que sou Com meu viver te exaltarei Amado Rei dos Reis, Senhor Tua verdade viverei Em santidade serviei Minha herança está em Ti Te adorar, Senhor É o meu prazer Te entronizar, Senhor Te bendizer Minha paixão está em Ti Meu coração está em Ti Minha paixão está em Ti Meu coração está em Ti Senhor, quero viver Quero viver pra teu louvor Te entregar tudo o que sou Com meu viver Com meu viver te exaltarei Amado Rei dos Reis, Senhor Amado Rei dos Reis, Senhor Tua verdade viverei Em santidade servirei Minha herança está em Ti Te adorar, Senhor Te adorar, Senhor Te adorar, Senhor É o meu prazer Te entronizar, Senhor Te bendizer Te bendizer Minha paixão está em Ti Minha paixão está em Ti Minha paixão está em Ti Me adorar, Senhor Minha paixão está em Ti Está em Ti, meu coração está em Ti Te adorar, Senhor, é o meu prazer Te entronizar, Senhor, Te bem dizer Minha paixão está em Ti Meu coração está em Ti Senhor Eu sinto falta da Sua voz Me chamando pra entrar Eu sinto tanta saudade De caminhar contigo Saudades do meu amigo Saudades do meu pai Pai, eu sei que não mereço mais Eu não tenho pra onde ir Eu sinto tanta saudade De conversar contigo Saudades do meu amigo Saudades do meu pai Eu vou voltar Pra casa do pai Eu quero o amor da casa do meu pai E repousar tranquilo Nos braços do meu pai Do meu pai Eu sei que não mereço mais Eu não tenho pra onde ir Eu sinto tanta saudade De conversar contigo Saudades do meu amigo Saudades do meu pai Eu quero o amor da casa do meu pai E repousar contigo Nos braços do meu pai Nos braços do meu pai Nos braços do meu pai Do meu pai Eu vou voltar Eu vou voltar pra casa do meu pai Eu vou voltar pra casa do meu pai Eu quero o amor da casa do meu pai E repousar tranquilo E repousar tranquilo Nos braços do meu pai Nos braços do meu pai Do meu pai Eu vou voltar pra casa do meu pai Eu vou voltar pra casa do pai Eu quero o amor da casa do meu pai E repousar tranquilo Tranquilo Nos braços do meu pai Confio só em ti Tu és minha esperança Sozinho não estou Contigo vou chegar Hoje decido crer Além das circunstâncias E o que eu declarar Deus faz acontecer Segui tua voz É a certeza do meu milagre Não vou me calar Preciso te ouvir Senhor Eu vejo Deus vem me socorrer Eu creio Mesmo sem ninguém crer Eu ouço Sua voz me dizer Te dou Hoje A vitória da fé Eu vejo Deus vem me socorrer Eu creio Mesmo sem ninguém crer Eu ouço Sua voz me dizer Te dou hoje A vitória da fé Confio só em ti Tu és minha esperança Sozinho Sozinho não estou Contigo vou chegar Hoje decido crer Além das circunstâncias Além das circunstâncias E o que eu declarar Deus faz acontecer Segui tua voz É a certeza do meu milagre Não vou me calar Preciso te ouvir Senhor Eu vejo Deus vem me socorrer Eu creio Mesmo sem ninguém crer Eu ouço Sua voz me dizer Te dou Hoje A vitória da fé Eu vejo Deus vem me socorrer Eu creio Mesmo sem ninguém crer Eu ouço Sua voz me dizer Te dou Hoje A vitória da fé Te dou Hoje A vitória da fé Te dou Hoje A vitória Da fé A vitória da fé A vitória da fé Tudo que eu puder Só pra te ver Olhar Olhar para ti E chamar sua atenção Para mim Para mim Eu preciso de ti Senhor Eu preciso de ti Oh Pai Oh Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Entra Entra na minha casa Entra na minha vida Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Entra na minha vida Sará todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Quero amar somente a ti Como o Zaqueu Eu quero subir O mais alto O mais alto Que eu puder Só pra te ver Olhar para ti Olhar para ti E chamar tua atenção Para mim Eu preciso de ti Senhor Eu preciso de ti Oh Pai Eu sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sará todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Eu preciso de ti Eu preciso de ti Ou 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 Entra na minha casa, entra na minha vida Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas Me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Quão distante eu pude chegar? Tão cansado e ferido estou Que saudade de ouvir Tua voz Que vontade de Te abraçar Estou voltando pros Teus braços, Senhor Decidido estou em retornar A distância não vai me impedir Correi as montanhas e os vales Como a costa em busca das águas Minha sede é maior que o mar Correndo pros Teus braços Pra nunca mais me afastar Estou arrependido E disposto a me humilhar Prefiro Tua presença mais que todos os bens Que Tu possas me dar Senhor Eu prefiro Tua presença Decidido estou em retornar A distância não vai me impedir Correi as montanhas e os vales Como a corça em busca das águas Minha sede é maior que o mar Correndo pros Teus braços Pra nunca mais me afastar Estou arrependido Estou arrependido E disposto a me humilhar E disposto a me humilhar Prefiro Tua presença mais que todos os bens Que Tu possas me dão Te quero mais que tudo Te quero mais que tudo Oh, Senhor Oh, Senhor Oh, Senhor Oh, Senhor Oh, Deus me sondas Oh, Deus me sondas Conheces-me Mesmo quando falho Eu sei Me amas Estás presente A me cercar Em todo o tempo Eu sei Me amas Eu sei Me amas Próximo e diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar Tu és Tu és meu guia Meu protetor Tua mão Tua mão Tua mão me firma Eu sei Eu sei Me amas Eu sei Me amas Próximo e diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sobre a morte já venceu Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar Prostro-me diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar O véu rasgou, o caminho abriu Tudo consumado está O véu rasgou, o caminho abriu Tudo consumado está E quando tudo se acabar Estarei seguro Pois sei, me amas Pois sei, me amas Prostro-me diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar Prostro-me diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar Se tudo está difícil A multidão já te cansou O meu Deus nunca falha O meu Deus nunca falha E nunca falhou Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus entrar na guerra Peleja por você Levante os teus olhos Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Não morre Não morre A fé A fé de Abraão A fé de Abraão O meu Deus Se tudo está difícil Se tudo está difícil Se a multidão já te cansou O meu Deus nunca falha E nunca falhou O meu Deus nunca falha Se a multidão já te cansou Se a multidão já te cansou Se a multidão já te cansou Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal Não morre enquanto a promessa não se cumpre Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não E tenha fé, fé de Abraão, não morre enquanto a promessa não se cumpre Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não E tenha fé, fé de Abraão Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus vence o mal Se o brilho dos olhos se foi, se o sol no horizonte apagou Se todos os amigos partiram, somente a tristeza ficou Se tudo que faz não dá certo, se está difícil prosperar A vida parece um deserto, imenso para atravessar Chame o homem que um dia fez brilhar os olhos de Bartimeu Que encheu a casa de alegria De um homem chamado Zaqueu Que chamou os discípulos de amigos E ajudou Abraão prosperar Que enviou um anjo no deserto Para socorrer Ismael e Agar Este homem é Jesus de Nazaré E sobre a tua fé é que ele pode trabalhar Então chame por ele, mesmo que esteja morto faz ressuscitar Se é pouco o alimento faz multiplicar Se o barco está no mar perto de afundar É só a ele chamar Então chame por ele, coração entristecido volta a sorrir Toda dor e toda angústia vão ter que sair Na verdade, para tudo normal prosseguir É só a ele chamar E glorificar Glorificar Para ele trabalhar Chame o homem que um dia fez brilhar os olhos de Bartimeu Que encheu a casa de alegria De um homem chamado Zaqueu Que chamou os discípulos de amigos Que ajudou Abraão prosperar Que enviou um anjo no deserto Para socorrer Ismael e Agar Este homem é Jesus de Nazaré E sobre a tua fé é que ele pode trabalhar Então chame por ele, mesmo que esteja morto faz ressuscitar Se é pouco o alimento faz multiplicar Se o barco está no mar perto de afundar É só a ele chamar Então chame por ele, coração entristecido volta a sorrir Toda dor e toda angústia vão ter que sair Na verdade, para tudo normal prosseguir É só a ele chamar Então chame por ele, mesmo que esteja morto faz ressuscitar Se é pouco o alimento faz multiplicar Se o barco está no mar perto de afundar É só a ele chamar Então chame por ele, coração entristecido volta a sorrir Toda dor e toda angústia vão ter que sair Na verdade, para tudo normal prosseguir É só a ele chamar E glorificar 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 Para ele trabalhar E glorificar 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 Para ele trabalhar Glorificar 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 É bom louvar a Deus Pelos feitos seus e pela paz que nos traz É bom erguer as mãos Paro adorar dizendo sanas ao rei Não há nada que possa tirar Alegria que invade o meu ser Que inunda minha vida E cura as feridas, seca lágrimas É bom louvar a Deus Pelos feitos seus e pela paz que nos traz É bom erguer as mãos Paro adorar dizendo sanas ao rei Não há nada que possa tirar Alegria que invade o meu ser Que inunda minha vida E cura as feridas, seca lágrimas Eu quero cantar, adorar Vem dizer e servir A Jesus que na cruz deu sua vida porque me quis E me escolheu para estar Para sempre ao seu lado Me resgatou E por amor Foi por Ele transformado Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Oh, é bom louvar a Deus Pelos feitos seus e pela paz que nos traz É bom erguer as mãos Para o adorar dizendo sanas ao rei Não há nada que possa tirar Alegria que invade o meu ser Que inunda minha vida Que cura as feridas, seca lágrimas Eu quero cantar, adorar Vem dizer e servir A Jesus que na cruz A Jesus que na cruz deu sua vida porque me quis Eu quero cantar, adorar, bem dizer e servir A Jesus que na cruz deu sua vida porque me quis E me escolheu para estar Para sempre ao seu lado Me resgatou E por amor Fui por Ele transformado Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Fui por Ele transformado Cada vez que a minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer um pouco mais As montanhas e vales Desertos e mares Que atravesso me levam pra perto de Ti Minhas provações não são maiores que o meu Deus E não vão me impedir de caminhar Se diante de mim Não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas Rompendo em fé Minha vida se revestirá do Teu poder Rompendo em fé Com ousadia Com ousadia vou mover Se a minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer um pouco mais As montanhas As montanhas e vales Se diante de mim Se diante de mim Com ousadia Com ousadia Com ousadia vou mover no sobrenatural Vou lutar e vencer Vou plantar e colher A cada dia eu vou viver Rompendo em fé Rompendo em fé Rompendo em fé A cada dia eu vou viver Rompendo em fé Rompendo em fé A cada dia eu vou viver Rompendo em fé A cada dia eu vou viver Rompendo em fé 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.